Tire seus olhos dos meus A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, não Porque até estou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e sempre A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz Excelente cantor, Diego Tá com saudade, Diego Diego, deu uma afinada, hein Olha, até gostaria que... Dá uma viradinha, né Uma coisa assim Olha aí Eu não esperava que a pensão desse meu tio Que deixasse nessa vadeira Você ficou lá dois meses, né, lindô? Dois meses Aí está o grande show que eu recomendo, meu amigo Diego no Bolinha E aí